olá meus parceiros e minhas parceiras muito bom dia a todos acabei de achar no chão aqui agora perdido aqui ó fio de beija-flor olha só tá aqui ó voando e a nossa amiguinha melzinha doida pra pegar ele é melzinho é melzinho olha só vem cá ai que bonitinho e aí é menininha muito cuidado de voar viu achando que ela saiu do ninho hoje está achando que a doida oi 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 oi